Olha quem tá com nós hoje a tarde Maurício Bolota Já desci ali galera, passando aqui rapidinho Já desci ali no lago Pra gente dar uma brincada com os peixes Pra você sair alguma traíra, algum tucumaré Vou mostrar um conteúdo rápido pra vocês pessoal Lembrando rapidinho pra vocês pessoal Vocês vão ver algumas solturas Que já foram feitas Porque Na última pescaria que eu fiz Eu levei um cartão de memória E esqueci o outro cartão de memória em casa Porém o cartão de memória que eu levei Não funcionou na câmera Não sei qual foi o motivo, mas não funcionou Aí eu só tenho no celular As filmagens porque as ações Na hora que pegou na isca Não deu de filmar Mas A gente teve de mostrar Alguns peixes bacanas E esperamos que hoje possamos mostrar Alguns peixes bacanas também nessa pescaria Olha lá Tchau, tchau. 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 tá o garoto lá lá garotinho foi embora pessoal show show galera show demais é galera mais um pessoal só que bem miudinho agora galera deixa eu colocar em cima da minha bolsa aqui meu meu amor minha cartilha eu vou pegar aqui muito cuidado o papai me acerto com essa cara até deixa eu tirar aqui galera o terceiro tucunaré do dia pegou bem na beiradinha e na beiradinha mesmo fazer o que galera eu que saí prejudicado nessa pescaria não sabia que queria dar tanto peixe não sabia que que ia dar tanto peixe assim abre a boca aí garoto abre a boca aí olha aí olha aí pessoal o narizinho bonitinho filhotinho ainda soltou a garoté já galera para soltar ele também o narizinho bem bonitinho ó bem bonitinho mesmo ó rapazinho olhei como é bonitinho ó como é lindinho demais galera pegou bem aqui na beiradinha mesmo nem esperando ele foi embora galera show demais o show show demais galera a gente está tentando é difícil o vento está começando já atrapalhar um pouquinho mas a gente está conversando a ainda ver algumas ações já vi algumas ações ainda bora ver o que que sai ainda pessoal vou virar a câmera aqui o vento está bem forte agora na parte da tarde a galera está rafiando o ar e o vento começou já a virar já está atrapalhando um pouquinho bora ver o que pode acontecer ainda pessoal eu vou virar Fala galerinha Mostrando aqui pra vocês Três risquinhas que estão fazendo Muito sucesso, essa aqui eu já mostrei pra vocês Uma savagezinha 65 Savage 65 Mostrei pra vocês já o trabalho dela Nós utilizamos hoje na pescaria Outra savage 65 Muito boa galera também E a matrixzinha 65 também, translúcida Galera, essas três iscas aqui Foi que nós usamos hoje na pescaria Aqui estamos No último ponto, onde a gente Bateu isca, mas não saiu Muita coisa Saiu muito resultado E é onde a gente está encerrando a pescaria galera Pessoal, essas iscas Têm um trabalho muito bom Um trabalho espetacular São muito boas Nada muito bem em elas E o trabalho tem que ser Bem devagarzinho Pra quem gosta de Tentar colocar A isca em meio A cardumeira Ela tem um trabalho lento Muito bom galera E nós vamos ficando por aqui Pessoal Essas iscas aqui Foi A que deu O show hoje na pescaria Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal